Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da indicação do Zanin para o STF. A gente já falou um pouco sobre isso, e agora o pessoal está levantando algumas críticas. Até entre o pessoal da esquerda está se levantando críticas à indicação do Zanin, como uma coisa que realmente deixa claro a parcialidade na escolha. O cara é amigo pessoal do Lula. O Cristiano Zanin, a carreira dele como advogado é bem pequena, é bem frágil mesmo. O único papel relevante que ele teve como advogado foi a defesa do Lula. Então ele chega no STF realmente numa condição de advogado do Lula. Vamos entender em que isso pode prejudicar o Lula, porque como eu já falei para vocês, eu acho que vai acabar passando isso aqui no Senado. Pelo visto, pelas conversas que o pessoal tem tendo, eu acho que vai acabar passando. Mas vamos entender como que mesmo esse nome passando, isso pode ser ruim. Essa notícia foi sugerida por Peter de vestido bordado ucraniano, hemorróida estourada do Barroso e Moraes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Istoé levanta aqui sete riscos que o Lula tem com a provável indicação do Zanin ao STF. Essa matéria aqui é do dia 31 de maio, ainda não havia a confirmação oficial, que aconteceu pouco depois, e agora já está indicado, vai ser ele o ministro do STF. Quer dizer, vai depender da aprovação do Senado. Mas como eu disse para vocês, praticamente nunca só teve um caso de um ministro do STF negado pelo Senado, e foi há muito tempo atrás, e é muito pouco provável. Por quê? Porque o próprio STF tem um espírito de corpo muito forte. O STF não gosta dessas brincadeiras do Senado interferir, mesmo que seja um membro que ainda não é membro do STF. Enfim, eu acho pouco provável que o nome dele não seja aprovado. Pode ser que tenha demora na aprovação, pode ser que ele enfrente algumas perguntas ácidas durante a sabatina dele, mas eu acho que no final das contas vai acabar aprovado. Gostaria que não, acho que não deveria ser. Acho que claramente aqui é um caso de indicação pessoal, o que seria um desvio de finalidade. Seria realmente uma quebra da impessoalidade. Mas enfim, vocês sabem que nesse nível de política e nesse nível de justiça, as coisas ficam meio nebulosas, né? Agora, o que eu acho mais curioso nessa lista aqui apontada pela Istoé, é que eles insistem em apontar Bolsonaro como errado. A culpa é do Bolsonaro, não. O problema do Lula... Não, a culpa é do Bolsonaro, olha só. Aqui, a Constituição Federal de 88 estabelece que os ministros do Supremo devem ter notável saber jurídico e reputação ilibada, e serem brasileiros natos. Ou seja, não tem nada que impeça o Zanin de tomar posse. Ele pode ser realmente indicado. Mas a questão toda é que esse problema da impessoalidade, ou seja, claramente o Lula está indicando um amigo para o STF. E aí eles trazem o Bolsonaro, olha só. Não, porque houve um aprendizado institucional, a duras penas do mandato do presidente Bolsonaro, que fez indicações não só ao STF, mas também a PGR e outros órgãos que poderiam fiscalizá-lo de que nomes que tivessem dentro do seu espectro político e ideológico como forma de se proteger de eventuais punições. Olha só. É lógico que o presidente vai sempre escolher alguém do seu espectro político e ideológico. Isso aí é esperado. É só você ver todos os ministros que o Lula elegeu, que o Lula colocou no STF, nos mandatos anteriores dele, foram todos do espectro ideológico da esquerda. Isso aí é óbvio. Ninguém espera outra coisa. Ninguém acha que seria diferente disso. Há uma diferença muito grande, e é isso que é importante notar aqui, ele tenta dizer que Bolsonaro colocou gente do espectro político para proteger ele. Não. Gente do espectro político não protege ninguém. Gente do espectro político vai ter ideias similares politicamente. Isso é esperado. É por isso que é a indicação do presidente. O presidente foi eleito pela maioria do povo brasileiro, então ele tem o direito de fazer essa indicação porque justamente o povo brasileiro que elegeu aquele presidente tem o direito de indicar os ministros ali. Então alinhamento político, isso é óbvio. Isso não é proibido, isso não é problema. O problema nesse caso é você indicar amigo. E isso não aconteceu com Bolsonaro. Bolsonaro não era amigo de Nunes Marques, tanto que foi indicação do PP, que o cara estava lá no TRF, lá do Piauí, não sei o que lá. Mesma coisa o André Mendonça. O Bolsonaro fez questão de colocar alguém que fosse evangélico, mas o Bolsonaro em si não tinha proximidade com o André Mendonça. Então assim, mesma coisa o PGR. O pessoal do MBL até hoje diz que o Bolsonaro botou um PGR petista e não sei o que lá. Não tem lógica nenhuma isso. Não sei o que esse pessoal tem na cabeça para achar que o Bolsonaro podia escolher qualquer nome que ele quisesse. Não. Ele tinha limitações ali, né? Mas escolheu alguém que foi uma figura que tinha algum alinhamento ideológico com ele. Isso é esperado. Ninguém espera que um cara de direita vá colocar um ministro de esquerda no STF. Nem vice-versa. Ninguém imaginava que o Lula fosse colocar alguém de direita no STF. Até aí tudo bem. O problema, a diferença aqui, o problema aqui que o cara não entrou porque quis ficar culpando o Bolsonaro é justamente o fato de que o Cristiano Zanin é amigo do Lula. é amigo pessoal, é gente próxima, é advogado dele há anos. E essa é a única qualificação do Zanin. O Zanin, em termos de advocacia, ele já é advogado há bastante tempo, mas nunca teve nenhum caso de extrema relevância a não ser o caso do Lula. Então o Lula está colocando ali um aliado, né? Aí ele diz aqui que outro risco é munição para oposição. E aí, de novo, vai criticar Bolsonaro. Vai dizer que olha só como é que esse pessoal distorce as coisas. Bolsonaro chegou a defender publicamente o fechamento do STF. Falso. Bolsonaro nunca defendeu isso. Pessoas que protestaram ali, algumas pessoas que estavam em protestos, podem ter falado alguma coisa desse tipo. Bolsonaro nunca falou isso. Em 8 de janeiro teve uma horda de bolsonaristas, não, teve uma horda de golpistas. Bolsonaristas se manifestaram durante 4 anos de forma pacífica, nunca quebraram nada. Meia dúzia de golpistas foi lá e quebrou o STF. Não são bolsonaristas, são golpistas, né? Mas enfim, aí ele fala assim que o pano de fundo é desinformação, não sei o que é lá, e isso daqui vai dar munição para a oposição de que o STF estaria tendencioso. E aí o que esse cara erra aqui são duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, que o que o pessoal protestava não era contra a existência do STF. Ele fala aqui como se o pessoal quisesse o fim do STF. Não, e não é isso. O pessoal sempre reclamou porque o pessoal que está lá é extremamente ligado à esquerda. Isso é verdade. E houve um ataque claro a Bolsonaro no governo dele. O STF limitou os poderes de Bolsonaro no governo dele justamente por ser de uma ideologia diferente. Eles queriam alguém mais à esquerda, Bolsonaro desapontou eles, Então foi seguidamente podado pelo STF. Isso revoltou os bolsonaristas, né? E aí ele fala que nesse caso o que vai acontecer é que é um desgaste necessário da munição para a oposição, porque parece que o assento no STF, que é um cargo sensível da república, acaba sendo usado por um instrumento de troca de favor. Ah, pelo amor de Deus, todos os indicados do Lula foram amigos dele, tanto amigos do Lula que descondenaram o corrupto, cara. O corrupto estava condenado, eles descondenaram o corrupto para ele concorrer à eleição novamente. Isso aí mostra mais do que qualquer outra coisa que o pessoal que está lá no STF é todo mundo amigo do Lula. E é aqui que eu falo um outro ponto. O Lula está indicando o Zanin, mas ele tem que lembrar o seguinte, uma vez que o Zanin tomou posse, acabou qualquer ligação formal com o Zanin. Ele pode ser muito amigo e coisa e tal, mas nada impede do Zanin se voltar contra ele. Eu acho que esse é o principal risco. O que o Lula não está vendo nessa história toda aqui. Até porque, para para pensar, o Zanin não tem sangue de barata. Ele vai chegar no STF, ele vai querer mostrar para as pessoas que ele realmente é uma pessoa independente, que ele não está ali colocado com o Lula. E isso pode levar ele justamente a tomar decisões contra o Lula. O Lula não pode fazer mais nada, uma vez que ele já esteja nomeado, já é ele mesmo, não tem mais o que fazer. Então, o Lula com essa ideia dele de que vou indicar um amigo para poder ter alguém no STF do meu lado, isso não costuma funcionar. Esse que eu acho que é o risco real. E ele não fala aqui. Depois eles falam sobre alguma coisa aqui, falta de representatividade, porque o cara é branco, homem branco e não pode, tinha que ser alguém negro, ou uma mulher, não sei o que lá, ou uma mulher negra. Enfim, esse ponto aqui eu ignoro, mas os motivos que ele coloca aqui é para criticar Bolsonaro. E no final das contas, o motivo principal é esse que eu falo para você. Ele fala aqui sobre a linha a ser seguida, se ele é um garantista, se ele é tipicamente advogado, são mais garantistas, e promotores são mais pró-acusação. Tipicamente tem esse tipo de coisa. Não dá para saber, justamente porque ele tem uma carreira pífia, ele nunca foi muito ativo, então só o caso do Lula mesmo. Então eu vejo isso daqui dessa forma. Eu acho que tem tudo para ele virar uma cobra criada pelo Lula. O Lula criou o cara lá, o cara vai se voltar contra ele. Por quê? Porque isso passa a ser o melhor para ele, e o Lula agora não importa mais. Ele já é ministro do Supremo. Então, mas isso, quer dizer, eu não estou dizendo que isso seja bom, tá? Veja, vai ser mais um cara de esquerda. Infelizmente, já temos uma enorme maioria de esquerda no STF vai ser mais um cara de esquerda. Agora, se o Lula acha que lealdade passada significa lealdade futura, ele não está sabendo como é que a coisa funciona não, né? Bom, e tem a questão da sabatina. Na sabatina, ele vai ser contestado ou sabatinado pelo Flávio Bolsonaro, pelo Moro e por vários outros senadores lá também, né? E daí, o Flávio e o Moro são membros da CCJ, que faz a sabatina interna. Depois da sabatina na CCJ, ele é levado para o plenário, que também pode ser sabatinado no plenário, e ali ele é aprovado, né? Mas, como eu disse para vocês, eu não acho que vai ter impedimento aqui, embora seja um absurdo. O máximo que vai ter vai ser algumas pessoas fazendo perguntas duras para ele. E tem motivos para fazer perguntas duras para ele, tá? Tem alguns pontos que eu acho que valia a pena explorar mais. Mas, olha só, por exemplo, esse caso aqui do Zanin com o tráfico de influência no Sebrae, né? Ou seja, parece que tem uma notícia aqui, isso aqui é mais antigo, é de 2007, em que havia uma coisa do Senac, Sesc Senac, coisa e tal, em que esse cara fazia, contratava escritório de advocacia, justamente o escritório de advocacia do Zanin. Aqui, Roberto Teixeira e Cristiano Zanin e faziam a parte jurídica desse troço aqui, né? Lembra? Um dos requisitos é ter ilibada reputação, né? E isso daqui é um problema, né? Se ele foi acusado disso daqui, não quer dizer que ele seja culpado. As pessoas podem ser acusadas de coisas que elas não são culpadas, mas já bota, no mínimo, uma mancha nisso daqui, né? E não é só isso, não, né? Tem uma grana que eles recebem aqui por serviços prestados ao PT e à campanha de Lula. E repara, isso é um ponto que não está claro. Será que esse dinheiro todo foi exatamente para a defesa? O que é esse dinheiro? Será que tem alguma coisa a mais envolvendo ele e os escritórios lá do PT e coisa e tal? Pode ser que tenha alguma coisa a mais, né? Agora, eu acho que o ponto que o pessoal devia investir mais é isso daqui, é chamar o sogro do Zanin para bater um papo, porque o Roberto Teixeira, que é o sogro do Zanin, parece que tem uma disputa com ele agora porque eles eram sócios e a sociedade se desfez e agora o Roberto Teixeira está meio que brigado com o Zanin e estão fazendo disputas na justiça e coisa e tal. E aí pode ser uma oportunidade boa, por quê? Porque o que eu falo para vocês, cara, nada é melhor para arruinar a reputação de uma pessoa do que fofoca familiar de pessoa próxima. Isso é uma festa. Eu não sei, é possível que o Roberto Teixeira não queira enlamear o Zanin por conta de ainda estar na família e coisa e tal, por mais que estejam brigados, ainda estar na família e coisa e tal, mas existe a possibilidade. O pessoal devia tentar ver se não consegue tirar alguma informação disso daí, porque costuma ser ótimo. Ex-mulher, amigo que rompeu, ex-sócio, esse tipo de gente, cara, sabe de cada podre das pessoas que seria lindo, né? E, bom, o Marcos Duval falou que vai votar contra a indicação dele. Eu acho que vai ter muitos votos contra no Senado, mas ainda acho que vai passar. Mas, enfim, ele falou que vai fazer uma pergunta simples para o Zanin. Zanin, o Lula foi absolvido? E se ele disser que o Lula não foi absolvido, ele vai estar jogando contra o Lula? E se ele disser que o Lula foi absolvido, ele vai dizer que ele não tem notório saber jurídico e coisa e tal? Enfim, ele está querendo botar uma saia justa no Zanin com isso daqui, mas eu adianto para vocês que não vai funcionar, não, porque o Zanin pode se sair muito facilmente disso daqui. Embora isso pareça uma pegadinha, no final das contas não é. Por quê? Porque certamente o Zanin vai lembrar aquele troço que, ah, não, todo mundo é inocente, a menos que seja condenado. E como o Lula não chegou ao trânsito injulgado da ação do Lula, então ele não pode ser considerado culpado em momento algum e coisa e tal. Agora, repara, o ponto aqui ele não vai ter respondido, porque o Lula foi absolvido? Não, ele não foi absolvido. A ação toda foi cancelada. Mas ele vai dizer que, ah, não, como a ação acabou e todo mundo por presunção de inocência, então ele foi inocentado. Vai se sair com essa que é o tradicional deles. Não tem muita dificuldade de sair dessa pergunta, não. Mas, de qualquer forma, é importante apertar o cara o máximo possível. Bom, o Bolsonaro disse que a indicação é competência do presidente e resolveu não entrar nesse mérito aqui. Eu acho que o Bolsonaro está certo, ele está fazendo a decisão estratégica. Ele sabe que o Zanin vai perseguir ele quando estiver no STF, e no STF ele vai ter muito poder para perseguir o Bolsonaro. Então não adianta o Bolsonaro comprar briga com isso antes de mais nada. Se houvesse uma possibilidade séria do Zanin não ser aprovado no Senado, a história seria outra. Mas, como eu disse, a chance dele ser aprovado é praticamente certa. Então é melhor realmente não comprar briga com o cara antes da hora se não tem nada que possa ser feito quanto a isso. Existe um outro risco disso daqui com relação ao Lula, que é justamente o impacto internacional. Lá fora já estão falando que o Lula nomeou o advogado pessoal dele para a Suprema Corte. Isso é uma coisa que pega mal pra caramba. Todo mundo está vendo já que o Lula é essa coisa aí. Ou seja, no final das contas, qual é o problema da indicação do Zanin para o Lula e que realmente é um problema? Primeiro, é justamente que ficou feio para o Lula. Por mais que ele faça e diga que não, que não sei o que lá, ficou feio para ele. Deixou claro para todo mundo que é uma indicação de amigo partidário e coisa e tal. Inclusive que ele falou na campanha que não faria. E segundo, justamente para sair disso, o Zanin pode acabar prejudicando o Lula nas decisões dele. Esse tipo de coisa não seria novidade na história. Vamos ver o que acontece. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.